Criar a sense perfeita, chega-se a algo desafiador no cenário de Free Fire, convenhamos que sensibilidade perfeita não existe, sempre haverá uma oscilação, um dia você encaixa muito capa, no outro já não vai estar a mesma coisa de antes, eu lembro que quando eu comecei a jogar o FF, essa era uma das minhas dúvidas, qual era o motivo da minha sense ficar oscilando tanto durante o passar dos dias? É, até hoje eu não consegui entender isso muito bem, mas suave, e bom, eu meio que me acostumei com isso, hoje em dia, a cada semana que passa, eu acabo mudando de sensibilidade, enfim, hoje eu montei uma sensibilidade para você, peço até desculpa pelo atraso em criar esse vídeo, porém, vai valer muito a pena, ela está muito boa com a maioria das SMG, espero de coração que essa sensibilidade te ajude mano, enfim cara, A única coisa que eu te peço, é que você considere se inscrever aqui nesse humilde canal, eu quero muito chegar na marca de 200 mil inscritos aqui no Youtube, é isso, agora vamos para o vídeo Então pessoal, vamos começar aqui né, com a configuração de número 1, então vai prestando atenção, que é a config que eu uso no meu jogo, essa opção já é de ler, é a velocidade do ponteiro né, então eu deixo no rápida, e ultimamente está muito bom comigo Dando continuidade, acabei de mostrar a primeira opção, agora vamos para a configuração de número 2, rapaziada, essa daqui geral já manja né, que é a duração do toque, atrasando o manter pressionado Eu deixo aqui no curto, como você está ligado, 0,5, não tem muito segredo aqui, voltando, duração do toque, primeiramente eu marco essa opção, e depois eu deixo aqui ó, no 0,1 segundos Isso vai ajudar muito a sense, essa próxima opção, também é muito conhecida, então vamos lá na configuração de número 3, nas configurações do seu celular, vai ter essas opções, você clica em visor E tem essas duas opções aqui ó, tamanho da fonte e zoom da tela, primeiro vem zoom da tela, ao adentrar nessa opção, você vai simplesmente deixar no mínimo aqui na esquerda tá, e está tudo certo Essa última opção aqui, até no meu J2 eu usava, que é o tamanho da fonte, aqui é o seguinte, você vai simplesmente deixar no mínimo, que fica aqui na esquerda, e é isso Agora a gente vai adentrar na largura mínima, que é a famosa DPI, então vamos para a configuração de número 4 A DPI em questão que eu estou utilizando é a 789, essa daqui tá muito boa, não tenho o que reclamar Depois comentem aí nos comentários o que vocês acharam A primeira parte do vídeo já foi finalizada, agora a gente vai adentrar no Free Fire e mostrar algumas configurações extras Bom pessoal, agora aqui a gente vai entrar aqui nas configurações né, calma aí, pronto Sensibilidade geral 97, ponto vermelho 98, 2x 93, 4x 100, AWM 86 e a olhadinha no 100 Outras configurações que eu uso no HUD, mas eu vou fazer isso em um vídeo específico tá E antes que eu me pergunte, o tamanho do botão é 55%, agora vamos testar essa sense Rapaz, eu acabei de adentrar aqui em uma partida, porque é muita gente por aqui, eu até escutei um tiro lá pra direita Eu vou flunk aqui por baixo, oxi, o celular tá travando muito, cê é louco Cadê as lendas aqui, tá? Ah, tem uma aqui na minha frente, oxi Ah, tô lagado mano, a minha internet esses dias rapaziada Vou te contar hein, tá ruim, entrei aqui ó, em um X1 tá, puxei um XM8, deixa eu ver Ó, tem dois capas com ela, tá muito boa mano, não tem erro, você puxou a capa, você vai acertar, entendeu? É tipo isso, aqui já é outro round, eu tô de M10 e 1p, vou puxar o M10 aqui ó, calma aí, só pra vocês verem Ela também tá no monte hein, eita, entrou no gás, já é, essa vez eu entrei aqui no X1 Eu tiro aqui né, deu um pro de emulador ainda, não sei se você, ó, pro de emulador É, deu um capa aqui mais ou menos, não foi um, nossa que capa bonito, mas a gente acertou Dessa vez aqui, eu estou apenas com uma M10, ó, já deu um 360 aqui Ó, tropei esse gelo aqui, acabei não acertando, nossa, pinei de novo É bem normal tá, pinar assim, é porque a vez você puxa errado, sabe? Eu tô puxando errado aqui ó, calma aí, puxei errado dessa vez ó, puxei certo, tá vendo? Tipo, o jeito que você puxa conta muito cara, deixa eu sair aqui do gás Eita, ó, deu um capa com o peito aqui, mas, é, a gente conseguiu levar boa nessa partida Dando continuidade aqui na nossa partida, eu levei um tiro aqui nas costas Eu vou, plug de XM8 ó, deu um capa com o peito, e minha tela foi lá em cima hein, cês viram? A DPN tá tão alta assim, já tá subindo tanto Mas vamos lá né, deixa eu dropar um gelo aqui na frente Bota esse aqui pra não ficar preso, nossa, vou ficar preso rapaziada Ixi mano, agora já era Nossa mano, esse capa aqui eu não esperava, é sério Esse capa aqui eu não esperava acertar Então pessoal, tô aqui em outra rodada agora, tá? Hum, vou tentar pegar aqui pela esquerda Não, deixa eu ver Ah tá aqui, eu vou puxar pela esquerda aqui rapaziada Acalmou Eu dei um capa, 78 Dei mais dois capas eu acho E um amarelo, mas consegui levar ainda, tá tudo certo Estou aqui no mapa de factore agora Eu vou dropar um gelo aqui E vou tentar meter o ruchadão aqui pra cima Nossa, eu errei o rude Acabou minha família Será que eu acerto um capa mirando? Ó, nossa mano Nem, eu fiz nem querer aqui mano Nem tava com toda a intenção assim de acertar Continuando com o teste Eu tô aqui de umb de novo cara A umb tá muito boa com essa sense Ó, nossa mano Essa sense de umb tá muito boa como eu tava dizendo Família, a gente tá aqui no mesmo round ainda, tá? Eu vou tentar meter um ruchadão aqui pra frente Eita, nossa levei muito dano hein Pinei muito Agora sim o grudadinho 495 né No pote É nóis Aqui já é outra partida tá rapaziada Eu tô aqui de desert Eu vou adentrar aqui no meio desse gelo Já dei um coletão aqui Agora sim deu um capa O colete foi de F né Mas tudo bem mano Deu um capinha ainda Ó, dropei outro gelo aqui já De outro lugar Dropei outro Nossa mano, calma aí Nossa Esse daqui foi bonito esse capa hein Foi bem grudadinho cara Então Depois de muito tempo Eu tô aqui no gladiadores mano Olha isso Um cara aqui já Conseguimos acertar nele Tá boa sense Não tenho o que reclamar Bora mais uma vez Já acertei o colete aqui Cê é louco Ó Acertei hein Mas o mano ali tá de De Sônia Então vou correr pra aqui E conseguimos tombar ele Eu tô meio lento na minha jogabilidade Eu tava o que? Umas duas semanas já mano Sem jogar no mobile Eu tava jogando PC esses dias aí Também não tava podendo postar vídeo né Deu um capa aqui no mano aqui do nada Não tava podendo postar vídeo rapaziada Então eu tô voltando aí Tá E é isso mano Calma aí Nossa penei muito Ó Deu um capa aqui juntamente com o amarelo Mas A gente deu capa né O que acontece Ah Seu 80 aqui meus amigos Vamos ver se eu consigo acertar Já seu 80 Nossa Ah acertamos Essa aqui foi até bem colada até Bora lá família Vamos tentar acertar um capa Penei o primeiro Calma aí família Ó Calma aí Acertei Tive que ficar agachado Mas deu certo Bora minha tropa Tô aqui de deserto mais uma vez Cadê essa lenda Olha aqui ó Instaplay hein O cara é instaplay Rapaz Eita Que isso mano Nem se muito boa Então Antes de mais nada Eu queria te agradecer Por ter assistido esse vídeo Até o final praticamente Você é incrível mano Muito obrigado mesmo Se Deus quiser Em breve estarei de volta Com um vídeo muito melhor que esse tá Eu Tô meio Como é que fala Enferrujado pra fazer vídeo Mas Eu vou melhorar Eu vou melhorar a frequência Em breve estarei de volta Muito obrigado mesmo rapaziada Tamo junto E Valeu Tchau Tchau